É o Zói de Gato, original e sem cópia É o Dean, na dança e na voz Dei um, dei um trago, foi no canto que viajei, foi na bichinha Deu trato, nada, nada, deixei toda moradinha Maldita miséria, videu a solta apertadinha Maldita miséria, videu a solta apertadinha Teve o louco, lamba a cabeça, eu me revelo dentro da treta Fode minha chota, fode minha buceta, fode minha chota, fode minha buceta Toma buceta, toma buceta, essa fada lá na que tu respeita Fode minha buceta, fode minha chota, fode minha buceta Fode minha chota, fode minha chota, fode minha buceta Fode minha chota, fode minha buceta, fode minha buceta Toma buceta, toma buceta, essa fada lá na que tu respeita Fode minha buceta, fode minha chota, fode minha buceta Fode minha chota, fode minha buceta Fode minha buceta, fode minha buceta Kevin no beat, ah, 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 ah Hey, DJ, oh, tá bravo demais, hein, moleque? Tenho, tenho, trago, foi no canto que viajei, foi na bichinha Eu trato nada, nada, deixei toda maradinha Maldita, miséria, videu, assolto, apertadinha Maldita, miséria, videu, assolto, apertadinha Gente, boludo, lamba a cabeça, eu me revelo dentro da treta Fode minha chota, fode minha buceta, fode minha chota, fode minha buceta Toma buceta, toma buceta, safada,uana que tu respeita Fode minha buceta, fode minha chota Toma buceta, safada,uana que tu respeita Fode minha buceta, fode minha chota Fode minha jata, fode minha jata, fode minha jata, fode minha buceta Fode minha jata, fode minha jata, fode minha buceta Eu vou lamba a cabeça, eu me revelo dentro da treta Fode minha jata, fode minha buceta, fode minha buceta Toma buceta, toma buceta, dessa fata anda que tu respeita Fode minha buceta, fode minha jata, fode minha buceta, fode minha jata Fode minha jata, fode minha jata, fode minha buceta Fode minha jata, fode minha buceta